Uma parada que eu vi que, pelo menos foi falado que diminuiu bastante, que acho que anos 90 ou 2000 no começo ali era muito comum, era sequestro, né? É, não tem mais. Não tem mais por quê? Você acha, não sei se aumentou a pena? O que aconteceu que diminuiu o sequestro? Não, é Herbie, estação rádio base. Pra você pedir um resgate, você vai usar um telefone. E aí eu vou te encontrar. Simplesmente por isso. Simplesmente por isso. Eu pensei que tinha passado, sei lá, por alguma reforma na lei, tipo, lá fora. E nisso aí, tá? Só pra poder continuar, né? Inibindo isso aos criminosos que tenham interesse. E nisso aí o Facebook, Telegram, Instagram, todo mundo responde. Se você, ah, vou sequestrar e vou mandar pelo WhatsApp, porque a delegada falou lá, não, o WhatsApp vai me dar a sua localização. Entendeu? E o seu Instagram, ele é ligado ao Facebook e ali tem a georreferência, a sua referência por meio do seu IP, a sua localização. Quando você tá no seu celular, você tá acessando um dado, você tá acessando uma rede, qualquer coisa, pra chegar a isso aqui, você tem que ter uma antena. Pra antena emitir o sinal, chegar, ela tem uma antena. E as antenas, elas têm localizações. É assim que eu te encontro. Então antes rolava muito sequestro por conta de pouca tecnologia. Exatamente. Hoje não rola. É mais fácil ser achado. Entendi. Hoje você, assim, como que você vai pedir resgate? Ó, vou falar num, se a gente começou falando de golpes, eu vi recentemente um golpe que tá rolando, rolou com algum MC, já tinha rolado com uma amiga minha, que eu falei assim, caraca, olha isso. Chega, a pessoa consegue seu endereço, não sei como, é o motoboy, motoqueiro, aí ele chega lá, aí ele fala assim, mano, é um presente pra você. E na época essa mina, ela tinha, foi promovida no trampo. Ela achou que era promovida. Era um agrado. Era um agrado. E aí ela falou assim, ó, ela, nossa, ficou feliz, tipo, caraca, o que que é? Aí o cara deu um negócio assim pra ela, falou, ah, mas pra autorizar eu só preciso que você coloque o seu rosto na frente do celular na câmera, que é tipo uma assinatura, tipo, comprovando que você recebeu esse presente. E ela foi, olha que coincidência, ela deve ter postado no Instagram dela, que ela foi promovida, entendeu? Os caras tão ligados na internet o tempo todo, né? E aí ela, foi nesse, aconteceu isso, ela colocou, falou, ah, tá, tá, obrigado, tchau, saiu o motoqueiro, saiu. E ela falou, ela só observou o motoqueiro tremendo muito, assim, tipo, muito nervoso. E aí foi o dia que eu fui trombar ela, fui trombar ela, falei, e aí? Ela falou, mano, não sei o que tá acontecendo, olha isso aqui. Ela me mostrou, tipo, o extrato do banco pedindo empréstimo de 90 mil, não sei o que, uma doideira acontecendo na vida dela. Eu falei, você fez alguma coisa? Ela, não sei, ela, nossa, mano, uma porra, vem um motoqueiro aí, eu coloquei meu rosto no celular dele. Eu falei, nossa, mano. Só que aí depois eu vi que muitas pessoas estão caindo nisso também, de chegar... Você sabe que tem muita gente tirando o Face ID do iPhone, porque tá rolando muito golpe, assim, com remédio, o cara pega o seu celular e pronto. Ah, tipo, não é, chega um, ser uma boa noite cinderela, mas uma coisa que você vai ficar aí em transe, né? E o cara ali com o seu celular bota o seu Face ID e acessa o seu banco e levou tudo, já tá acontecendo esse crime. Caralho, tem tanta... Galera, toma cuidado com essas coisas de botar sua cara aqui na parada. Então, assim, a gente... É muito bizarro, cara, porque parece que você não pode viver, entendeu? Toda hora é um negócio novo. A gente tava conversando isso hoje no grupo, né? Hoje no grupo a gente tem um grupo. Falei, felizmente, a gente tem que se moldar, tipo, pensar antes dessas pessoas, desses... Não, você não vai pensar. Se blindar, né, mano? Tchau, tchau, tchau.